Fala galera beleza? Mais um vídeo no canal, e dessa vez depois de muito tempo, estamos de voltar aqui no Brawl Bricks, e bom galera, já era pra ter saído vídeo desse jogo faz muito tempo, mostrando a nova e tão esperada atualização que adicionou o foguete, mas eu acabei esquecendo, porém agora o jogo, atualizo de novo, como sempre adiciono algumas peças novas, esse novo avião com a nova feature da hélice, e melhorou a física do jogo, vou explicar daqui a pouco, sobre isso, mas antes vou mostrar o foguete pra vocês, vim aqui na minha base em Marte com essa carroça, vim aqui pra mostrar a vocês o foguete, como vocês podem ver aqui temos essas duas turbinas, que tão soltando um fogo azul, mas eles não são o foguete, o foguete de verdade está debaixo da nave, são esse bagulho branco aqui, e eu acho que eu não preciso, falar pra que eles servem né, bora lá. Meu Deus mano a nave, não quer subir mesmo tanto com a gravidade de Marte. Agora vou mostrar a vocês o lance que eu falei de eles terem melhorado a física, vou pegar uma forklift e uma carroça veia pra vocês verem. Viram? Agora quando você sai do veículo ele não fica estático, ele fica com física e dá pra você brincar com ele, vou tentar levantar o carro. É, acho que não deu muito certo. Vou colocar um trigo aqui e colocar dois trens pra colidir um com o outro. Agora vamos bater eles, mas eu não vou ir muito rápido, porque não é necessário, vocês vão ver. Aquele trem é um trem bomba, não é possível, só de encostar nele já explodiu tudo. Depois de uns segundos as peças, somem pra não ficar largando, e como vocês podem ver, não sobrou nada além dos vagões. E aí, acho melhor eu não mexer mais com esse trem não. Vou pegar o jato aqui, levantar voo e sai dele quando tiver voando e deixar ele ir kkk. A beleza não aconteceu nada com ele. Vou pegar o jato aqui e soltar a bomba dele, porém sem explodir. Daí a gente consegue jogar futebol, ou melhor dizendo, futebol com a bomba do avião kkk. Vamos pegar a empilhadeira pra levantar a bomba com ela. Que merda foi essa mano? Isso vai contra as leis da física. Fora do universo existem seres surreais, mitos e lendas sobre os sapiens celestiais. Então galera esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E eu vou trazer mais vídeo de drawbrix em breve, então falou.